Olá, Aquário. O meu nome é Ágata e esta é a sua leitura de tarô para o mês de março de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para doniazada.com e eu tenho tudo gosto em trabalhar consigo. Este mês eu não coloquei todas as leituras ao mesmo tempo, por isso não sei se vou acabar amanhã ou não. Se não conseguir acabar amanhã, ou seja, amanhã que é dia 25, vou pedir-lhe um bocadinho mais de paciência. Seja como for, Aquário, este mês vai ser uma leitura de 12 cartas. Eu vou usar a tiragem da roda astrológica em que a primeira carta representa a casa 1 e por aí fora. Além disso, vou-lhe mostrar também 6 símbolos e vou-lhe pedir para escolher apenas um símbolo porque assim, desta maneira, a leitura vai ser um bocadinho mais pessoal para si. Portanto, os símbolos são Quarto Casa Pessoa Militar Criança Cronocópia E Dama Escolha apenas um, ok? Baralhar, 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 baralhar Um, dois, três, quatro, cinco e seis Vamos então começar, Aquário Se escolheu o símbolo Casa, então as primeiras duas cartas vão ser mais relevantes para si. Quantos arcanos maiores é que há? Há um arcano maior Não vai ser assim um mês de março de 2017 de grandes mudanças para a maioria dos nativos do símbolo de Aquário Portanto, é... ah não, são dois arcanos maiores, saíram, saíram dois, ok? Não é? Talvez para 15% das pessoas que vejam este vídeo Março seja um mês de transformação e bastante importante Na primeira casa saíram os amantes Que interessante É assim, pode ser que durante este mês de março de 2017 Aquário Você esteja mais focado na sua relação amorosa Nos seus interesses românticos Ou em qualquer outro género de relação Porque isto não tem que significar necessariamente só as relações amorosas Isto também pode ser um mês em que não tem nada a ver com o amor Mas um mês em que você vai ter que tomar uma decisão Que vai ter que fazer uma escolha e... Se calhar está assim um bocadinho indeciso ou indecisa relativamente a algo Mas é este mês, março de 2017 Aquilo em que você tem que tomar algum género de decisão Depois, Aquário, na casa 2 Temos aqui o 4 das espadas Não há grandes mudanças relativamente ao dinheiro que você ganha Ao seu salário, está tudo igual Não é assim, é... É assim, as coisas estão calmas relativamente ao dinheiro Relativamente aos recursos, aos seus recursos financeiros Está tudo igual Não há aqui mudanças Você pode estar a ponderar, a refletir Sobre como ganhar mais dinheiro O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer Deve ou não começar a procurar emprego Deve aceitar, por exemplo, uma nova oferta de trabalho Qualquer coisa assim desse género Depois, Aquário, se escolheu o símbolo cornucópia Então, as próximas duas cartas são mais relevantes para si Na casa 3, temos aqui o 2 de espadas Que é realmente aqui uma indecisão Qualquer coisa É assim, você se calhar tem que tomar algum tipo de decisão Aquário em Março de 2017, mas não tem informação toda Por isso é que está assim um bocadinho indeciso ou indecisa Ainda não lhes chegou uma informação importante Uma mensagem importante E é por isso que você está assim um bocadinho Assim, as coisas estão assim um bocadinho no ar A casa 3 também está conectada com os irmãos Com os vizinhos Com os carros também Com a forma, com os veículos de transporte Se calhar, se você tem que comprar algum carro novo Ainda não tem a informação toda Não pode tomar essa decisão Pode ser que o seu irmão ou a sua irmã Ou os seus irmãos tenham que tomar algum género De fazer algum tipo de escolha Mas estão ali indecisos Ou o seu irmão ou a sua irmã está indecisa porque não consegue Porque acha que não tem informação toda Ou pode não estar a usar a intuição para tomar essa decisão Aquário também pode ser o seu problema Você não está a tomar uma decisão Porque está a concentrar-se apenas nos factos Na lógica, nos dados E não está a usar a intuição Porque os factos podem ser o máximo Podem ser fabulosos Mas a sua intuição Ou você não tem acesso à sua intuição Ou prefere não ouvi-la Uma coisa assim, desse género Depois, na casa 4 O que temos aqui Temos aqui o cavaleiro de paus Pode haver aqui mudanças Relativamente ao sítio onde você vive Relativamente à sua casa Ao seu apartamento Ao seu lar Pode ser que surja assim, por exemplo Para aqueles que estão à procura de casa Uma oportunidade em que você pode Subitamente pode surgir uma casa no mercado Ou um apartamento E você pode desejar adquiri-la rapidamente Mas se calhar há ali informação que ainda não tem E você está com medo Outros pode ser uma mudança súbita e rápida De casa, de apartamento Outros pode ser algo conectado com a casa Que tem que ser Algo que tem que ser feito rapidamente Talvez obras que tenham que ser feitas rapidamente Isto também pode tratar-se de Alguém da sua família mais próxima Uma pessoa jovem De um signo de fogo Leão, Sagitário, Carneiro ou Ares Pode ser um homem ou mulher Apesar de ter aparecido aqui como cavaleiro Mais ou menos até aos 30 anos de idade Uma pessoa que é instável, imatura Apaixonada, talentosa, criativa Uma pessoa que é assim que é instável Que não Tem que lidar com esta pessoa Talvez tenha algum conflito com esta pessoa Talvez esta pessoa queira sair de casa rapidamente Isto pode ser um filho, uma filha Pode ser um irmão, uma irmã Pode ser esta pessoa que quer fazer uma viagem Quer mudar algo na vida dele ou dela rapidamente Também pode ser isso Depois Se escolheu o símbolo Pessoa militar, Aquário As próximas duas cartas serão mais relevantes para si Na casa 5 Tem o 5 de copas Algum tipo de Problema, conflito Algum tipo de infelicidade E desgosto Conectado com o amor Por exemplo Pode ser com o amor Com a sua ligação romântica Com a sua ligação amorosa Ou pode ser com os filhos Pode ser que esta pessoa jovem Que se quer ir embora rapidamente Já, já, já Com quem se calhar você está a ter um conflito Porque ele ou ela Acha que só as ideias dele ou dela É que são importantes E não está a ser Não está a usar a racionalidade Não está a usar a lógica E ele ou ela quer ir embora E é um filho É uma filha E você está muito triste Por causa disso Se calhar está a ter um conflito com ele Ou com ela Se não for Nada conectado com isso Pode ser O seu filho ou a sua filha Ele ou ela Que está desgostoso Ele ou ela Que sofreu algum tipo de infelicidade Isto pode ser Por exemplo A nível romântico O namorado deixou Ou deixou-a Mas também pode ser ele Ele ou ela Estava à procura de um emprego E depois não obteve aquele emprego Que pensava que ia ter Problemas na escola Também pode ser isso Se você é criativo ou criativa Você não tem assim Sente que perdeu Algo conectado Com a sua criatividade Sei lá Por exemplo Não se está a sentir bem Acha que não tem a capacidade De criar este mês Seja lá o que for As minhas obras Não valem nada Ou Sim Pode pensar isso Pode pensar que Aquilo que você cria Não tem valor Não tem mérito Pode achar isso Não está a ter assim Grande confiança em si Ou algum tipo De desgosto Conectado com uma obra criativa Algum tipo de infelicidade Você sente que perdeu algo Talvez você sinta Que perdeu parte Da sua veia criativa Eu costumava fazer Ótimos poemas Eu costumava fazer Poemas fabulosos E agora A poesia não quer nada comigo Há um poeta português Que agora não lembro Quem é que é Acho que é o Cesarini E ele dizia A poesia pôs-nos cornos Ou seja A poesia já não vinha Ter com o eu facilmente Ou já não vinha Ter com o eu Também pode ser Esse género de sentimento De que algo que era fácil Para si A nível criativo Já não é fácil Também pode ser isso Depois Na casa 6 Aquário Você tem O rei de copas O rei de copas Pode representar Por exemplo A casa 6 É a casa do trabalho Casa dos colegas A casa da saúde Você pode estar Por exemplo Do aquário Em março de 2017 A fazer exames médicos Porque se calhar Tenho que os fazer Se calhar é algo Conectado com o emprego De vez em quando Sei lá uma vez por ano Há medicina do trabalho E você tem que fazer os exames Ou há uma coisa Que você decidiu fazer Ou porque acha Que tem que fazer Os exames de rotina E você fala com um médico Um médico Ou uma médica Que é muito Que tem muita sabedoria Que sabe dar apoio emocional Que é uma pessoa Que é muito competente E talentosa Naquilo que faz Mas ao mesmo tempo Está presente E disponível para si Para ouvir Ou para a ouvir Portanto Você está nas melhores mãos Se estiver a fazer Exames médicos Porque esta pessoa Vai lhe dar Bons conselhos Conselhos sábios Relativamente à sua saúde Outra forma De ler esta carta É isto pode ser um chefe Você pode estar a lidar Com uma pessoa Que é um chefe No seu local de trabalho E esta pessoa pode ser Novamente homem ou mulher Que é De um signo de água Caranguejo Ou câncer Esculpião ou peixe Que é uma pessoa Que é um chefe Que é sempre muito disponível Muito sábio Que não é do género Não é autoritário Que está disponível Para toda a gente Que é bondoso Ou bondosa É uma pessoa com quem É um tipo de chefe Que você aprecia Também pode ser Outra forma de ler esta carta Depois Agora esqueci Ai não Se escolheu o símbolo Quarto Aquário As próximas duas cartas São mais importantes Para si A casa 7 e 8 Então Na casa 7 Sai outra Que é maior Que é a temperança Isto pode representar O seu esposo Ou a sua esposa Por exemplo Pode novamente ser Esta carta está É assim O agindo da guarda Está a tomar conta Do seu esposo Ou das suas esposas Do seu parceiro Ou parceira Durante este mês De março de 2017 Pode ser isso Pode ser que ele ou ela Esteja a fazer exames médicos Também Por algum motivo Ou esteja Há já aqui Algum problema de saúde E está a lidar Com esse problema de saúde Mas está Mais ou menos A correr bem Este também Pode ser um mês Em que O seu esposo Ou a sua esposa Tem que moderar A alimentação Novamente Por alguma questão De saúde Tem que mudar Talvez algo Tem que se moderar E controlar De alguma maneira Tem que exercer Algum género De autodisciplina Mas também Relativamente Porque vai beneficiar A saúde De ela ou dela Mais Não for A sua esposa Ou o esposo Pode ser o seu filho Ou a sua filha O seu segundo filho Ou a sua segunda filha Ok E é por isso Que você está triste Se calhar Se calhar Você está triste Porque Houve aqui Relativamente Na casa 5 Que é a casa dos filhos Você está triste Porque Se calhar Houve aqui Um diagnóstico De saúde Conectado Com o seu segundo filho Ou com a sua segunda filha Não é uma coisa Assim muito má Mas você sente Você sente que Algo essencial Na saúde Do seu filho Ou da sua filha Que foi perdido Mas seja o que for É algo que pode ser Remediado É algo Pode ser algo crónico Mas é algo Que tem Que tem remédio Não sei se me explico Mas você Não se sente lá Muito bem Não se sente contente Porque há algo Há algum problema De saúde Conectado com o filho Ou com a filha Ou pode até ser Com a sua esposa Ou o seu esposo Mas novamente Está aqui em boas mãos E tem um anjinho Você tem é sempre o mesmo Não há mudanças Mas não é necessário Isso não quer dizer Que seja pouco Ok As finanças partilhadas É o dinheiro Que você tem Juntamente com o seu esposo Ou a sua esposa Ou com a sua parceira Ou com a sua parceira Está tudo muito bem aí Vocês estão a celebrar Há aqui contentamento Relativamente ao dinheiro Que ambos têm Ok Vocês estão muito contentes Pelo menos No mês de março de 2017 Não há certidências Nenhuma relativamente Ao dinheiro que você tem E que você partilha Com o seu esposo Ou com a sua esposa O dinheiro conjunto É o pote que vocês têm A casa 8 Também é a casa Da sensualidade Da intimidade física E também Está-se a dar lindamente Com o seu parceiro Ou com o seu parceiro Ou com a sua esposa Ou com a sua esposa Pode haver aqui notícias De que vai pagar menos impostos E vocês ambos Estão aqui a celebrar isso Estão muito contentes Porque vão pagar menos De impostos Também pode ser isso Depois Aquário na casa 9 A carta que saiu Foi o 5 Foi o 5 de espadas Isto pode haver aqui Conflitos com um cunhado Ou com uma cunhada Pode ser Pode haver aqui conflitos Com Que vêm do exterior Que vêm de algo Estrangeiro Ou com uma pessoa estrangeira Também pode ser Se vocês Tiveram necessidade Ou algo conectado Com estudos superiores Também pode haver aqui Conflitos com alguém Se calhar você recebeu Uma nota que acha Que é injusta Porque o professor Não é besta Porque o professor Não vai com a sua cara Ou porque a professora Não vai com a sua cara E você recebeu aqui Uma nota que não Agora vai ter que ir a exame Não sei o que Não sei o que mais Há aqui qualquer coisa Desse género Pode haver conflitos Com pessoas De autoridade Em termos da religião Com o padre Com o cura Com o rabi Por aí fora Você pensa de uma maneira E ele ou ela Pensa de outra Há aqui conflitos Devido à religião Também pode ser Conflitos devido à religião Através da internet Também pode ser isso Se houver aqui problemas Se houver aqui algum caso Que está em tribunal É assim Este mês de março de 2017 Pode ser a altura Em que você vai ter que Vai ter que Abandonar esse caso Porque não vai resultar Se continuar É assim Há aqui perdas Irreparáveis Conectados com o caso Em tribunal É assim Por mais que você continue E persista Não vai resultar Não vai resultar Há algo Há algo Há algo que tem que enfrentar É assim Para uns pode ser isso Há algo que tem que enfrentar Que este caso está perdido Mais vale desistir E que E que a decisão Nunca vai ser justa E nunca vai ser a seu favor Ou pode ser a outra parte Que pensa assim Ok E pode ser que seja você Aquário Aquele que é Vencedor ou vencedora Também pode ser isso Mas para mim É de género Mas vale abandonar isto Porque isto não vai dar em nada Aquário Depois Continuando Se for um caso Que está em tribunal Continuando Se escolheu O símbolo Criança As próximas duas cartas 10 e 11 São mais relevantes para si Na casa 10 Temos o que? Temos o 6 de espadas É aqui Para alguns pode ser realmente Um avanço Um progresso Em algo conectado Com Com a profissão Com a carreira Também pode ser Que as coisas Em termos de carreira Você sinta Que elas estão Mais serenas Que já não há Dificuldades Conectadas Com dificuldades Relacionadas Com o seu emprego Com a sua carreira Até que a sua imagem Pública Há também aqui O sentimento de cura Relacionado Com a sua imagem Pública Com a forma Com a sua reputação Social Com a forma Como os outros O veem ou o veem Os outros também Estão a percepcioná-lo a si Aquário Ou a percepcioná-lo a si Como alguém Que Está a sofrer Está a ter uma cura Neste momento Se você tinha realmente Aqui uma doença Seja do que for Então talvez Agora em março de 2017 Haja assim A percepção geral De que outro passou Os tempos mais difíceis E que está A caminho da recuperação total Também pode ser isso Depois na casa Perdão Se escolheu o símbolo Dama Aquário As próximas duas cartas São mais relevantes para si Na casa 11 Temos o quê? Temos o anjo de pentáculos Que isto pode ser realmente aqui Dinheiro conectado Isto pode ser uma nova amizade Por exemplo Pode haver aqui uma nova amizade Que chega à sua vida E pode ser uma pessoa Com quem você se relaciona A nível profissional Mas depois acaba por Por ficar amigo dele Ou amiga dela E esta pessoa pode ser também De um signo de terra A capricórnio E o touro Ou virgem O que é que pode ser mais? Podem ser novos rumos Novas metas Que você desenha para si A longo prazo Você tem desejos Você tem um Você está a trabalhar Num plano a longo prazo Tem um determinado objetivo Que quer concretizar E esse objetivo Eu diria Está conectado Com a sua vida profissional Com a sua vida financeira Com a sua vida económica Talvez esse objetivo A longo prazo Passe por poupar Faz-te conta Você agora está a poupar algo Para que Faz-te conta Que esse objetivo A longo prazo É mudar de casa Faz-te conta Então Começa já a trabalhar Nisso Começa já a poupar Nisso Começa a plantar já Uma semente agora Que é para poder alcançar Esse objetivo De 15 Sei lá 2, 3 anos Algo assim Desse género Novas amizades Também Isto é novas instituições Você pode estar conectado Ou conectada Com uma nova instituição Seja do que género for Depois da casa 12 O que é que nós temos Na casa 12 aquário Temos aqui O rei de espadas Que é você a aparecer Interessante O rei de espadas Pode representar Como é uma leitura geral Pode ser um homem Mulher De um signo de ar Aquário Como você Libro ou balança Ou gémeos E está a aparecer aqui Na casa 12 Que é a casa Daquilo que é inconsciente Talvez aquilo Que tem que ser sacrificado Eu para mim Também A casa 12 Também está conectada Com a saúde Eu para mim Acho que há aqui Algo conectado Com a saúde E você está A atingir Está a convalecer Ou está No caminho Para a recuperação Total Porque teve a ajuda Aqui de uma pessoa Ou de uma série De pessoas Médicos Competentes E é assim Talvez você Estivesse doente Ou esteja doente Agora em março 2017 Mas Mas Pouco a pouco Vai convalecer Ou vai sair Sim É um sentimento De não estar lá muito bem Não se sentir muito bem Em termos de saúde Mas eu penso Que Eventualmente Durante o mês de março Se vai sentir melhor Portanto isto pode ser Esse sentimento De se sentir doente Não se sentir lá muito bem Ok Mas no geral Eu diria que é Que é uma boa leitura Ok E pronto Aquário Esta é a leitura Que eu tenho para si Para Março 2017 É uma leitura muito geral Se quiser uma leitura privada Por favor envia um e-mail Para doniazada Arroba gmail.com E eu terei todo gosto Em trabalhar consigo É tudo bem